E já estamos de volta ao vivo pela Diário TV Canal 4, lembrando as meninas de 17 para 18 anos até os 25 anos, que é a última semana de inscrição para o Mister Exopso Oficial 2019. As inscrições devem ser feitas no Estúdio de Beleza Jorge Costa, na rumo QI nº 9, bem em frente à Receita Federal. Se você ainda não fez a sua inscrição, essa é a sua última oportunidade, vá correndo ao Estúdio Jorge Costa e faça já a sua inscrição. Lembrando que sexta-feira santa é feriado, mas sábado o espaço do Jorge abre e você poderá ir lá. Hoje é quarta-feira, quinta e no sábado você poderá fazer a sua inscrição. Na sexta não, porque vai estar fechado. Mas não deixe de fazer a sua inscrição, porque é muito importante que você tenha a sua beleza representando o seu bairro no maior concurso de beleza, não só da cidade, mas do estado do Rio de Janeiro, que é o Mister Exopso Oficial, marca registrada no INPI. Bom, gente, nesse primeiro bloco eu vou conversar com uma pessoa muito querida, uma mulher que na verdade é superativa, apesar da idade, e na verdade tem muito para nos ensinar. Eu sou apaixonado pela terceira idade como eu sou apaixonado pela infância, porque eu acho que nós temos três grandes momentos da vida. Quando a gente nasce, depois no meio do caminho, que a gente fica entre a adolescência e a maturidade e a terceira idade. Então eu trabalho com essas três áreas no concurso de Miss, tanto com as crianças, quanto com as jovens e quanto com a terceira idade. E para mim é uma honra receber a Dona Eni Rebelo no meu programa. Tudo bem, Dona Eni? Tudo bem, tudo ótimo. A senhora fala o microfone, por favor. Tudo bem. Tudo certinho? Tudo certinho. Dona Eni representa o grupo Soma, que na verdade é um grupo de mulheres da terceira idade, que fazem trabalhos manuais, mas eu vou deixar ela contar. Dona Eni, o que representa o grupo Soma na nossa cidade? Eu acho que as pessoas engravidam, às vezes, sem nenhuma previsão, e ficam sem ter nada quando o bebê nasce. Então, muitas vezes, a gente já foi socorrer o hospital, chegando lá, o bebezinho, numa roupa assim, numa peça, nem é vestido, não, só jogadinho ali. Na verdade, vocês fazem peças artesanais para ajudar essas mulheres grávidas, carentes, que, na verdade, não têm condições de receber essa gestação, esse bebê que nasce sem nenhum tipo de respaldo, é isso? É isso, é isso. Mas é sempre para a gestante? Você é voltado sempre para a gestante? Sempre para a gestante. Nós fazemos a inscrição e depois entregamos o enxoval, modéstia à parte agora, o enxoval é muito bonitinho, muito bom, e a gente fica feliz por isso, que quando nós começamos era bastante modéstia. Quantas pessoas formam o Grupo Soma hoje? Frequentando a costura, umas 14 pessoas. E como é que sobrevive? Mas eu tenho pessoas associadas, que somos nós, a gente dá uma importância por mês. Tipo uma mensalidade. É, mas todo mundo é aposentado, dá uma importância pequena, mas de grande utilidade. E com essa importância vocês têm que comprar material para fazer esse enxoval? É, nós compramos material, ganhamos retalhos, aproveitamos retalhos, então a gente compra cobertor, fralda, flanela, linha para fazer bico de crochê e linha para costurar no overlock. Agora, existe alguma empresa nessa área de cobertor, de tecidos mesmo, que ajuda vocês ou vocês têm que comprar tudo? Não, tudo é comprado mesmo. Meu Deus. Cobertor e fralda nós compramos há muitos anos na Enconfral. E vocês não conseguiram até hoje nenhum apoio? Não, não. Senhores empresários, nós estamos diante de uma causa muito importante e que, na verdade, ajuda pessoas carentes. Vocês que têm lojas de tecidos, lojas de cobertores, que possam fornecer e ajudar esse grupo de soma, que são senhoras da terceira idade, que se dispuseram a fazer trabalhos manuais para poder ajudar essas gestantes carentes, que têm seus filhos e que, na verdade, não têm nem enxoval para receber. Eu acho que seria bastante interessante que vocês entendessem um pouco dessa história e pudessem ajudar no futuro próximo, eu digo breve, para que elas possam ser, terem condições de ajudar cada vez mais. Dona Eni, a questão, por exemplo, dos trabalhos manuais, tudo vocês têm que pagar. O local que vocês se encontram, vocês também pagam aluguel, tudo isso? Pagamos aluguel, R$ 650 por mês, mais o predial, a água e a luz. É um edifício comercial ou não? Não, é uma casa na rua Constantino Fischer, número 71, casa 5. Onde é? No bairro? Na entrada do bairro do Fel. Ah, no Fel. Nos Fel, não é que você quer dizer? É. Então, deixa a gente entender um pouquinho melhor. Vocês se juntam todos os dias ou é um dia na semana? Duas vezes por semana. Duas vezes por semana. E aí, por exemplo... Terças e quintas, de 14 às 17 horas. Aí, esse grupo que hoje é constituído de 14, 15... É, frequentando lá 14 pessoas. 14 senhoras. Sim. E vocês fazem trabalhos manuais para construir o enxoval, para ofertar para essas mães que vão ter seus bebês e que não têm esse enxoval, é isso? É isso. Como é que essas mães chegam até vocês? Eu dou plantão na minha casa, na Quinta da Barra, de 9h30 até meio-dia, de segunda à sexta-feira, para fazer inscrição e entregar os enxovais. E essas mulheres grávidas, elas procuram vocês? Sim. Mas como é que elas sabem da existência do grupo Soma? Uma vai falando para a outra. Então, é o boca a boca, não é? É o boca a boca. O famoso boca a boca, que dá muito certo, muitas vezes. Então, elas vão lá e vocês fazem uma triagem ou vocês aceitam todas as mulheres? Eu aceito todas as mulheres porque eu faço uma pequena entrevista, fico sabendo. Às vezes, que ela não tem pai, que ela engravidou, mas não tem ninguém que a ampare, ou então o marido está desempregado, então é bem complicado. Eu não vou dizer que não. E se alguma quiser bancar a sabidinha, eu prefiro que não seja erro meu nunca em julgar. Eu prefiro até... Posso ser passada para trás alguma vez? Pode. Mas que não seja eu a fazer a coisa errada. Na verdade, nesse momento que a gente faz um trabalho voluntário, deve saber, a gente está aqui com uma outra amiga do grupo Soma, que faz parte do grupo, ela está ali sentada nos observando, mas ela sabe, como a senhora sabe, que muitas vezes a gente tem muita boa vontade de ajudar e às vezes a gente é enganado porque as pessoas têm como hábito mentir. A gente tem que entender, gente, que hoje a gente vive num mundo que se a gente tirar de alguém. A gente não precisa. Mas a gente vai lá para pedir para a Dona Eni fazer um enxoval para o filho, mas ela não precisa. Mas é só pelo prazer do 0800, vamos falar claro assim, acaba tirando a vez de uma outra pessoa. Gente, vamos ter um pouco mais de consciência. Se você tem condições, por que você vai procurar o grupo Soma que ajuda pessoas carentes? Tem que ser realmente pessoas que não têm condições. Porque não é só o caso de ter um marido desempregado, mas é questão de ter muitos filhos, a questão da renda familiar ser muito pequena para sustentar uma quantidade enorme de crianças ou a própria vida, porque hoje em dia está tudo muito caro. Com certeza. Não é, Dona Eni? A senhora vai no mercado comprar arroz e feijão, o básico já é muito caro. E às vezes um salário mínimo não paga isso, né? Claro que não. Então é muito complicado. Agora, além desse carinho que elas fazem, é muito importante que pais e mães tenham consciência da situação que vocês vivem e evitem essa gravidez. Porque a questão aí já é outra, né? É a questão também da conscientização. Porque se você já tem vários filhos, marido desempregado, existem preventivos para você não ter uma gestação. Então é importante também que você tenha consciência de não colocar uma criança no mundo da qual você não tenha condições de sustentar, porque colégio é complicado, roupa é difícil. Nesse primeiro momento o grupo soma está aí com você. E depois? Como é que fica? A criança fica abandonada, entendeu? Vai para as ruas e aí começa a questão da marginalidade, que na verdade você não quer para o seu filho e a gente não quer para a sociedade. Então o que acontece com isso? A gente tem que ter essa consciência. Ana, concorda? Concordo. Não é isso? Porque nesse primeiro momento de gestação o grupo soma está ali para ajudar. E depois? Pois é. Não é? Tem alguns casos que a gente acompanha o depois. Ah, vocês conseguem acompanhar o depois? Sim. E como é que vocês fazem isso? Eu fui procurada por uma que já tinha quatro filhos e estava esperando três. Meu Deus. Mais. E ia ficar de repente com sete filhos. Ela teve três gêmeos? Teve três gêmeos. Meu Deus. Então eu perdi o sono. Você e todas as outras. Aí eu ia fazer 83 anos, fiz um almoço por adesão, com lista para tudo que uma criança precisa, em vez de me darem presente, presentear os três gêmeos. Você veja como é o ser humano. Tem aqueles que trabalham para o mal e tem as pessoas que trabalham para o bem. Dona Eni e toda a sua equipe, você vê que é amor puro. Como na semana passada a gente viu um rapaz aqui no meu programa que recolhe os cachorros na rua para poder alimentar, para poder sustentar e precisa de apoio das pessoas. Então, esse ato humanitário é que precisa ser chamado a atenção da sociedade. A Dona Eni não depende do governo, Dona Eni não depende da prefeitura, Dona Eni não depende de ninguém, mas ela precisa da nossa ajuda. É diferente da necessidade de precisar. A prefeitura não vai lá ajudar ela no condomínio, nem vai tirar dela o aluguel, vai pagar, nada disso não. E nem é isso que ela quer. Ela quer ajuda para que ela possa continuar exercendo o trabalho voluntário que essa equipe da terceira idade faz para ajudar as mulheres carentes, não só na gravidez, mas, como ela já falou, acompanhar até onde puder. Essas crianças a gente ainda está acompanhando com fralda, leite. E a menina tem um problema cardíaco... Desses trigêmeos? Desses trigêmeos. Precisa de assistência médica. Nós já estamos arranjando no Rio, já está arranjado, eu só estou dependendo de ir ao Rio e levar os exames da menina. Sim. Porque a doutora Célia Rosa vai cuidar da criança. Que coisa boa, olha, isso aí é uma alegria. Dona Eni, eu queria que a senhora olhasse para aquela câmera ali. E a senhora falasse com os empresários, com as pessoas de bom coração, porque tudo que a gente faz com amor, a gente recebe também com amor. Eu acho que existe um Deus maior, independente da crença de cada um de nós, que na verdade faz, nos impulsiona a fazer o bem. Porque quem faz o bem, faz o bem sempre. Não muda, entendeu? Então, acaba vindo pessoas se solidarizando com a situação e ajudando não só financeiramente a manter o que vocês precisam manter, mas outras pessoas se agregam ao grupo para poder ajudar. E assim a gente vai fazendo uma pirâmide do bem para ajudar as pessoas carentes. Eu acho que esse é o momento de você se dirigir à câmera do meu programa, está pronta para você dar o seu recado para quem você quiser. Olhando para lá, com o microfone bem pertinho da boca. Eu gostaria de receber ajuda financeira, pequena, para manter o aluguel em dia. E podem nos ajudar com flanela, nos ajudar com felpo para fazer as toalhas de banho, enfim, com linhas para overlock, linhas para crochê. Cobertores, fraldas? Até fraldas e cobertores, porque nós precisamos de tudo isso. Para pagar aluguel há um ano e meio, eu deixei de comprar fralda e cobertor. Já estou quase sem fraldas. Meu Deus do céu. Cobertores, ainda tenho alguns que eu tinha um bom estoque. A senhora tem aí o número de uma conta, ela vai passar para vocês. Tenho, sim. Pode falar o Banco Itaú? É Banco Itaú. A conta é 0807. Aliás, a agência é 0807. Conta 5407, dígito 6. Vamos repetir, Dona Nene? Banco Itaú. Vamos. Agência 0807, conta 55407, dígito 6. É conta corrente. Conta corrente. Bom, gente, nós estamos ao vivo pela Diário TV Canal 4, mas também estamos ao vivo no YouTube e também na página do Diário. A partir de amanhã, você vai ver o meu programa direto no YouTube, através do Diário de Teresópolis no YouTube. Então, se você não conseguiu pegar o número da conta, tudo direitinho, esses dados que a Dona Nene passou, você vai ver nas reprises através da RCA Canal 4, em vários horários, e também, nos mesmos horários, você vai encontrar no YouTube, direto, o vídeo da nossa entrevista aqui, no canal da TV Diário, tudo direitinho. Então, se você perdeu alguma coisa, não tem problema, você pode dar uma olhada no YouTube. A partir de amanhã, você vai encontrar toda essa nossa entrevista, todo o nosso programa, assim como todos os da casa, e na qual você poderá contribuir. Dona Nene, eu, dentro daquilo que eu me proponho, eu me dirigi aos empresários, pedindo a eles que contribuam, pessoas que têm lojas de tecido, pessoas que têm condições de ajudar essa equipe maravilhosa, que é o Grupo Soma, são senhoras que fazem realmente um trabalho humanitário, voluntário, sem nenhum fim lucrativo, com apenas a intenção do amor e de ajudar essas mulheres carentes. E eu peço a vocês que puderem ajudar. Gente, R$ 20, R$ 30, R$ 40, sempre é bem-vindo para se pagar um aluguel, da qual se necessita de um espaço para fazer esse trabalho. Então, o recado está dado, Dona Nene. Muito obrigada. Eu tenho certeza que as pessoas estão aí disponíveis, a senhora pode divulgar que esse nosso vídeo está no YouTube, o meu produtor, o Hélio, vai marcar a senhora na minha página do Facebook, e eu vou mostrar para a senhora, a senhora pode propagar o vídeo, divulgar, para que cada vez que as pessoas quiserem ajudar, e sempre que a senhora tiver alguma coisa que a senhora quiser ressaltar, o programa Luiz Costa está aberto para todos vocês, a equipe toda. Muito obrigada. E eu gostaria de dizer a você, Luiz, que nós nos inspiramos na LBA, que foi uma instituição maravilhosa, que eu trabalhei 11 anos, o meu primeiro emprego saindo do ginásio. Nossa. Então, lá eu conheci o doutor Sumavielli, que trabalhava com gestante e também com as crianças. E lá é que foi a minha inspiração. Olha, realmente, foi uma inspiração maravilhosa, e faz com que a equipe da terceira idade tenha uma atividade que é muito importante, porque a gente sabe que, depois de determinadas idades, a gente ficar parado, a gente começa a pensar muitas besteiras, e a cabeça da gente é um emaranhado de loucuras. Hoje, eu ainda tenho assistida da LBA, que faz fisioterapia no mesmo lugar que eu. Ela já tem 77 anos. Que coisa bacana. E está com uma filha com problemas bastante sérios, ela acompanha lá, e eu ainda posso dar um pouco de assistência. Que maravilha. Isso é muito bom. É maravilhoso. E eu digo para a filha, olha só, a mãe está ali, ela foi me assistida. Que beleza. Dona Enie, eu só tenho muito orgulho de ter recebido a sua aula no meu programa. Obrigada. Quando a senhora quiser, é só falar, a gente está sempre aberto para tudo que precisar. Eu também gostaria de convidá-lo para conhecer, não só o estoque que fica na nossa casa, na Quinta da Barra, onde eu dou o plantão de nove e meia, meio-dia, de segunda a sexta-feira. Eu receberei vocês com muito prazer. Eu muito agradeço. E o endereço onde nós confeccionamos também. Muito bem. Gostaria de recebê-los. Eu vou lá com o maior prazer. Está bom? E o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Está bom. Um super beijo no seu coração. Obrigada. Em todas as senhoras que colaboram com o Grupo Soma. Mande um beijo carinhoso do Luiz Costa. E diga que a hora que vocês quiserem, vocês podem vir aqui, que a casa está aberta. Obrigada. Está certo? Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, não saia daí. Depois dos intervalos comerciais, nós vamos conversar com o Gugu, que, na verdade, é o nosso Luiz Gomes, que faz um trabalho maravilhoso com o pessoal da CIDU no Mididal, na qual a gente vai ter a oportunidade de conhecer esse universo do Jiu-Jitsu. E depois a gente tem mais coisas importantes no programa para assistir ainda hoje. Então, não saia daí, que depois dos intervalos comerciais, eu volto ao vivo pela Jair TV Canal 4 com o programa Luiz Costa. Até já. Legenda Adriana Zanotto